Música Chegando com mais uma entrevista super especial para vocês E hoje estamos aqui no Hotel Vila Oeste, nos jardins do Hotel Vila Oeste Uma das partes desse hotel maravilhoso Para conversar com dois grandes fenômenos da música nordestina E assim, foi uma coisa muito bacana porque a gente ia primeiro entrevistar Aqui o nosso grande amigo, parceiro já no Entro no Clima, já deu várias entrevistas lá para o Entro no Clima Gabriel Diniz, e aí quem estava por aqui também era esse outro fenômeno Meu amigo Zezo, né, que é norte-riograndense Sim, sim E assim, a conversa já vem rolando aqui já há uns 20, 30 minutos, né E é isso aqui o tempo todo, brincadeiras, né Um conversando com o outro aqui, a gente trocando uma ideia Eu trouxe também o violão porque eu não posso também falar que é um violão num encontro desse aqui, né Zezo? Hein, Gedeiro? Especialmente para vocês dois que tocam violando, né, porque eu não tomo nada É, eu acho que ele está mentindo, não é não, Gedeiro? Uma incompensação gogó, é Aí é gogó, não é não, Gedeiro? Zezo, você está só de passagem por aqui em Mossoró, passeando? Só passeando, desde ontem que eu estou, eu vim para Patibau, desde ontem que eu estou lá na casa de Valmi Valmi Mendoza Valmi Mendoza, que é Mossoróense, meu empresário Mas eu vim especialmente por causa do show de Gede e do Agival É que eu sou amigo e sou fã dos dois E a gente veio especialmente por causa desse show, mas a gente já veio ontem, aproveitou Inclusive, nós chegamos ontem em Antibau Não sabia que tinha esse show lá do Verão das Antigas Foi surpresa assim, não, então vamos Ficamos lá até 5 horas da manhã no show do Verão das Antigas Bom demais E aí, mas hoje, a expectativa é para hoje, lá para o show de Gede Vou curtir pela primeira vez Do Agival, eu já curti pela metade Gede, depois do pipoca que está aí, graças a Deus, eu não vi ainda o show do Gede E vou ter o prazer de ver hoje essa irreverência Eu também, eu também, pela vez que eu vou ver o show do meu amigo Gabriel Diniz E assim, comprovar todo esse sucesso dele, né Zezo, só empresta o microfone aí para o Gede Prazer estar recebendo você aqui, né, nos encontrando pela primeira vez É verdade, é isso, cara, é isso É um prazer mesmo que eu estar aqui, cara Eu fico muito feliz com estar escutando um rapaz desse Que eu sou fã de muito tempo Quer dizer que está vindo também por causa do show do Gede E você também que vai ver a primeira vez Pois é, cara Então eu vou ter que preparar, minha responsabilidade de hoje é grande Vou fazer um grande show Porque essas duas feras aí vêm nesse show E também a galera de Kibau Merece um grande evento, um grande show E pode ter certeza que a gente vai trabalhar para isso Gede, quanto tempo é na estrada já, Gede? Você já passou por um bocado de banda, né Antes de montar a sua? Foi eu Sem chamar você de velho, né Zezo? Sem chamar ele de velho, né? Eu tenho 24 anos 24? É Lógico, né? Mentira é essa? Você só tem 24? 90 Em 94 anos e... Em 1990 eu já estava... Comecei... Fabiano Já estava perto do banda do filho dos outros, né? Eu... Fez parte da Capicumel, eu fiz parte da Cavaleiros do Forró Capicumel do Pernambuco, né? Cavaleiros, passei nove meses a Cavaleiros No tempo do velho e da Elisa ainda, né? É, no tempo do velho e da Elisa E aí depois, sempre conselhando com os estudos e tal E aí tive que largar a faculdade de uma vez Você ajudava o que, meu filho? Engenharia elétrica Você ajudava? Era mesmo, com a pena grande E aí que eu sou de uma pessoa Pretende voltar, hein? Não tem mais como não, né? Tem mais como Depois que a música entra... De vez assim De vez assim Depois que entra mesmo de verdade Aí não tem como voltar pra estudar não Mas assim, graças a Deus, deu certo A gente está batalhando Para a dia mais, fé e Deus Pouca gente sabe Pouca gente sabe Para o repórter da GD Porque eu tenho um DVD Dos que eu tenho Que eu não sei em quantos é Que eu tenho Eu gravo muito E... Mas pouca gente sabe Eu vou até revelar isso aqui Que tem os DVDs Que o GD está no bastidor É mesmo? Assim, mas ele não aparece Sim Ele não aparece nas imagens Lembrou? Eu gravei um DVD Eu gravei um DVD Assim, só Mais pra convidados Deixa eu se gravar pra você Você é artista aqui Você é artista Mas pra convidados Lá na Casa do Matuto Na Praia do Meio Sim E o GD Teve lá Pra prestigiar A gente ficou tomando uma Dentro do meu ônibus e tal Só que o GD Não era o GD de hoje Era Gabrielzinho Era Gabrielzinho Mago não Maguinho lá E tal Só Canela E ele chegou lá E tal Muito, muito modesto O cara Mas assim Sempre gente fina Ficou lá no horário E tal Zezo E tal Eu sou teu fã E tal Quer dizer A gente não imagina E de repente Hoje eu estou aqui Eu estou aqui Tentando o GD E indo pra curtir o show do GD Também assim De uma maneira Bem natural E assim como fã E porque assim Eu não tenho tempo De estar correndo atrás do GD Mas acompanho ele Nas redes sociais E estou acompanhando o sucesso E fico feliz Por saber que Que não conheço o GD Ele estava dizendo aqui Que ele escuta muito É, quando ele está na sofrência Ele escuta o Zezo Ele não escuta o Pablo Ele escuta o Zezo E você liga pra ele Eu ligo aperreando Zezo meu amigo Estou aqui tomando um Ai canto Ai canto Ai canto Zezo na voz do GD Vai Obrigado pela força Obrigado Ai Zezo O volume de Deus Eu sou fã pra caramba Tem todos os volumes Mas o 2 é que machucam A sofrência Eu tenho que você Vem com a sofrência Fazer tempo Vai, diz a música Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Não será que já me esquecer E rito também não? Não, me rito não Eu preciso de brincar Porque eu acho que o senhor sabe Reprova, reprova, reprova Meu grande amor Sou o beck do meu nome Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Eu gostava quando você falava O número, cara Era o mais bonito Então eu ia falar Dá o tom Dá o tom É 9405 5701 Não, então você tem que botar até o vocal Bote até o vocal E não tem que botar 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 até o vocal Você sabe que funciona Isso pega Ah, dá o microfone pra ele lá Pra isso existe teasing, né O que o pessoal faz e tal Isso pega pra caramba As propagandas é tudo isso Pessoal pega Pode ter certeza Que se parar no Media 1 O cabra que escuta o 0 Vai dizer o número Na hora E quem quiser contratar É só Mas Gil, o número é SPs Até hoje Inclusive esse telefone era Quem é que se lembra do 6120? Ih, rapaz Deve ter ultrapassado BCP Telemar Oi Oi Xuxa Eu lembro que você chamou da Xuxa, né? Oi da Xuxa Não, é isso Muito obrigado BCP, claro Eu usava o 6120 Eu usava o 6120 Que era o que eu quero O sensuazinho pequeno No tempo que ligavam pra contratar Zé Zé mesmo Oi Exatamente 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 E aí Zé, você já fez muito isso? Você mesmo era o contrato Assim Sim No começo é sempre assim No começo você No começo você é um empresário Você é tudo Você é empresário, é produtor É tudo, né? No começo é assim GD, já aconteceu isso também GD com você? Ah, já aconteceu muita coisa assim De pessoal ligar e eu fazia outra voz Eu fazia Sério? Não, isso aí é Você fazia voz de mim Oxê, porque se eu fosse atender eu mesmo O artista é boa Desarga Essa banda, pelo amor de Deus Tá começando a dizer Oi, boa noite Tudo bem? Aqui é empresário do Gabriel Do GD, do forró na farra Quando começou Forró na farra Dos loucos do forró Estou começando o louco do forró Louco do forró Era uma badazinha de garagem A de povo ligado A finagranda ou João Pessoa? João Pessoa Tudo bem? Tranquilo Aqui é uma madura Passar seriedade Passar uma coisa firme O menino está bem Para caramba Não sei o que A galera engolir a pala Mesmo e dar O caba para trabalhar O caba que é guerreiro E outra É assim de tudo trabalhar honestamente Esse trabalho que a gente faz É um trabalho honesto Que traz alegria para as pessoas Então eu acho que tudo é falso E os cachês E para tocar para uma ou duas pessoas Do mesmo jeito que estivesse tocando Tocar um mole É verdade Toca para o cachorro quente Do que o cachorro quente Sério Eu acabei inaugurar Uma banquinha de cachorro quente Não tínhamos dinheiro Eu disse Não quero que está bom Não é doido para tocar 15 anos, 16 Acaba eu disse Mas quem é cachorro quente Para vocês Bora Está certo demais Fizemos a folia Acima de tudo Esse é crescimento É um crescimento Faz parte da história Quando você está hoje Com esse palco Do jeito que ele está Com iluminação Estrutura Viajando o país todo Às vezes passa um filme Na sua cabeça Não é GD? Passa de verdade Às vezes eu chego Muitas cidades Acho que Zé Você também deve passar por isso A gente no início Eu estou em Gatiama Ainda mais assim Eu digo Na pré-história mesmo Porque a gente ia Tinha duas pessoas Três A gente chega na mesma cidade Na mesma casa de show E vê aquele público cantando A cidade que você tocou antes E chega hoje E a recepção é outra É uma sensação Uma verdade Essa parte que a gente passa De sofrimento Isso é bom Porque nos fortalece E é um aprendizado É uma faculdade na prática Na verdade Para a gente Saber como lidar Quando alcançar O objetivo É verdade Porque eu passei nove anos Para depois fazer o sexo Nove anos fazendo Basinho e tal E natal Basinho, aniversário Tudo, casamento Para depois Ser reconhecido Então assim Mas foi muito bom Porque você aprende Muita coisa Acho verdade Que é uma lapidação Esse sofrimento Faz com que Quando você chega ao sucesso Seja a humildade Chegue Você dê valor Que vale a pena Muitas vezes As pessoas Não passam por essa escola Que a gente passou Aí um sucesso Aí se transforma Se transforma Começa a pisar Nos outros Vem de uma maneira Vem de muito súbito Vem de súbito Então você não tem Uma preparação Então aquilo ali É meio descontrolado Você recebe E fica descontrolado É onde vem Esses atropelos Aí Zé, você está Zé, você está Quanto tempo de estrada Já a zero É o todo Vinte e três anos Vinte e três anos E GD Nove anos vai fazer Nove anos E papo cabeça Poxa, cara Vamos macnalhar Vamos macnalhar Esse negócio É até inteligente Ô GD O que é que você Escutava assim Quando você começou A tocar Quando você começou A cantar O que é que você Assim, quando você Começou a querer Ser músico O que é que você Escutava Cara, eu tenho Pena do pessoal Que anda comigo Porque o problema Não é eu escutar É eu querer Que eles gostem Sério, o que? Por exemplo Eu gosto de Lúbia Lafayette Eu gosto de trio Iraquitano Toca um aí Eu gosto Não, todo mundo Eu tocar Eu só sei tocar Cachorrada Mas eu escuto Ele é Cacimbinha Agora Mas eu gosto muito De escutar Essas músicas antigas Que é a pênca pra caramba Fagna, eu gosto de escutar Eduardo Costa Eu sou um fã pra caramba Então assim O sertanejo Eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul Você nasceu lá Nasci lá E aí Vim muito pequeno Com o Nordeste Pra Paraíba Que é minha família Toda lá Sou fim de nascer lá Praticamente Mas a influência Do sertanejo Que meu pai Escutava E eu peguei pra caramba O forró Atual O próprio A galera que tá aí O Wesley O Chan Todo o pessoal Tropicália Tropicália Eu já vi Se você desceu Porque tem música Tropicália Você imitando O cantor Lá Deixa em que momento Estar É E eu falei Vamos lá São Luís É verdade Então assim Eu escuto de tudo Até porque Você curtiu muito isso Você ia pro show GD Pra essa galera Fé maria demais Pão Balfest E a gente Inala Tocou muito lá Pão Balfest Gostei muito Você gostou muito De festa Cagazeiras E por Forrozão Mesmo Fui doidão Nesse negócio Até hoje Muito bem Vamos mais um Vamos mais um GD Agora No seu estilo É Eu não gosto de ostentação Vivo minha vitinha Na simplicidade E quem fala que eu sou mentido É muita sacanagem Sempre fui humilde Hoje eu tô de parabéns Acordei mais bonito e modesto Acordei mais bonito e modesto Três modestas aqui pra vocês Sim Eita coisa boa Eita coisa boa Ele tá curtindo o GD Não é agora Viva Não, não Não tem um forte não Ei Zé Você curte o GD no seu carro? Eu liguei pra ele Eu liguei pra ele Essa semana eu ligar Eu liguei e quando atendeu Eu já fui cantando essa música Aí ele respondeu Eu cantando outra Obrigado pela força Obrigado É porque é assim Não é que eu curta o estilo do GD Não é que eu curta Porque eu também gosto Eu também gosto Dessas músicas que ele falou Eu gosto de De Trio Idaquitã Eu gosto de Genival Santos Eu gosto de Bartô Galeno Bartô Galeno É Você tá com a música Inclusive eu gravei um CD agora Que eu gravei Uma música de Bartô Galeno Que é assim Que inclusive pra botar voz nela Eu botei de três vezes Porque eu me emocionei Porque a letra é muito Muito forte E a letra me fez voltar no tempo Qual é a música? Canta aí um trechinho Que a gente vai atrás aqui Não, não vai atrás não Você foi cantar Toca do GD aí Foi Fumo Foi Fumo Aí é do Bartô Galeno Você não conhece não essa letra Porque você conhece Você conhece Não toca a fita do meu carro Ou então você conhece Só lembrança Ou então essa daí Hoje aqui sozinho Na avenida Mas a que eu gravei Foi essa Distante Bem distante daqui Numa cidade pequena Aí ó Só no balé Eu vi você nascer e crescer E tornaste mulher Por que? Aí por que que Por que com um blocozinho aí ó Porque conta a história Conta a história De um rapaz Que era muito Muito pobre E tal E que tinha uma mulher Muito bonita na cidade A história é mais ou menos assim E que ele queria Que todos queriam E ele também queria E ela não quis e tal E depois Aquela coisa do mundo Dá muitas voltas Depois ela quis Porque encontrou ele Em outra cidade E ele tava bem E ela quis Só que ela Já tava Numa situação Muito diferente Do que tava Aveli já tinha chegado Ele tava mais Essa música é do Bartô Galeno É do Bartô Galeno Exatamente Não tá mandando nada Não é não Bartô? Do Monsoroense Monsoroense Bartô Galeno Do qual eu sou um fã demais Sabia ele que Bartô é Monsoroense? Sabia não Mas essa música aí Acho que o Monsantana Roubou a ideia dele É aquela exatamente É muito parecida É muito parecida Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pra colocar voz nessa música Eu tentei umas três vezes Eu cantava E aí não aguentava E chorava E voltava de novo Porque eu voltei no tempo assim Mas não tem nada a ver Com experiência pessoal Não é experiência não? Experiência pessoal Ah claro Tem a ver sim Eu passei por isso Eu passei por isso E sua mulher pau E sair de ônibus Pra uma cidade Atrás de uma mulher Saí de ônibus Dois Chega lá Chega lá dormir Dormir no colégio Porque não tinha o que dormir E aí chega lá A mulher tá com outro carro E tal E você não tem o que fazer E tal A sofrência aí mesmo Ou seja Se você pense que Zezo Não passa pela sofrência Ele também passa Hoje eu sei Já passou Hoje hoje tá de bom Eu acho que não tem esse não Que não passa pela sofrência A JD já passou muito pela sofrência? Tu sabe né cara A sofrência assim É sempre Escutando Zezo direto Ligando Bebendo Você liga pra ele mesmo Eu ligo mesmo Eu sei Eu já soube a história sua Você ligou pra Raid Você é rodada Já Ele já me disse Pra Xan também Já ligou pra Xan? Não Pra Xan nunca liguei não Mas é pra Raid Mas pode ligar que ele atende Eu vou ligar Eu vou apanhar ele Aí já ligou pra Zezo Pra quem mais? Mas quando eu tô na sofrência Eu mando um printzinho pra Bruno né Bruno Marron Eu tô aqui na sofrência Manda print aí Ah Manda de Bruno Manda de Bruno Vai É lá menor Isso é foda Aí é com você Vai Vai Quando a noite cai Nem que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa Não me deixa em paz A sombra de uma mão Já se sabe É Fran É Fran Vai Vai Mamei você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis te oferecer No que ninguém te deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso crer Que fui melhor assim Eita Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim E a vida continua Eu pensei que era uma joia rara Era a bijuteria Só que a minha segunda parece No Brasilia dessas palavras doces Eu adoro a seu olhar tão frio Na beleza do teu corpo esconde o coração vazio Sucesso Chore não Sucesso Sucesso Gede, qual foi o seu primeiro grande estouro O primeiro grande sucesso do Gabriel Diniz Você disse Poxa, eu achei agora vale Quando, assim, aquela música Que você disse É, que você começou a sentir O estouro no seu coração Como foi? Assim, acho que É sempre um escadinho A gente vai sentindo Que vai dando certo Vai dando certo Eu acho que a primeira Que deu certo foi Comigo é assim Lapada, lapada, lapada Lapada, lapada Alô, mônica Vai Alô, mônica Vai Se você tá de depressa Sentindo uma amada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Se você tá de depressa Sentindo uma... Eu quero também Comigo é assim Lapada, lapada, lapada A gente vai ter lapada Viu Lapada, lapada Viu Essa aí todo mundo tocou, né, Gede? Foi Veio uma românticazinha Que fez uma zoadinha ainda Que foi Teus Olhos É... Depois veio Amor de Copa Amor de Copa Acho que veio... Amor de Copa foi a música Antes de você aparecer Não parece tão perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era a solidão A música é sua mesmo, né? Se transformou em a... Entrando, Gede Eu esqueço mensurar o Clemas Antes foi em sua companhia Como sempre é tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto no mundo do meu mundo Quando estou com você Eu tô falando é de beber Bora viritar Vou pra ficar melhor Tem que ser ouvei Eu tô falando é de beber É porque eu gosto quando ele canta até ali na sofrência Entendê-se? Antes de você aparecer Até ali na sofrência Quando eu entro, eu tô parado Aí eu deixo pro meu menino É... Mas aí você começa a beber, né? Não, eu bebo, mas é porque... Entendeu? Porque eu curto até na sofrência É o estilo Ah, massa, massa Inclusive essa música aí É muito boa Muito boa E essa música foi o início de uma tendência a partir dela, né? É verdade O gelo na balada Agora essa camarote Muito boa também Que é nessa linha Eu gosto muito quando o peruano começa Como é o gelo na balada? Como é o gelo na balada? O gelo na balada é... 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 É como é a mesma? Não Não Não, o gelo é como é como é essa O tempo conserta tudo O tempo conserta Pede por esperar O desprezo que você me deu Às vezes que me fez chorar Se foi como foi ao vento Doou pra ver longe de mim A dor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegando ao fim Eu não tenho certeza que deixei te amar Só que eu sei me dar amor e você me deixei Corre e leva O gelo na balada é o gelo Então assim... Então assim... Essa parte... Eu gosto Eu gosto E quem começou isso foi o GD com Amor de Copo Aí quando começa... Como é? Como é? Como é? É... É... Eu tô tomando o gelo na balada com os que revivindo... É... É isso aí mesmo... Aí pronto... Aí... Aí pior que a galera só assim... Mas o Zé gosta da sua frente... Tem que ser né cara... Eu gosto do meu disco... Mais da agitação... Eu sempre mostrei no Indiferente, no Inovador, até nas músicas, a gente toca mais lento, o Wesley falava, rapaz, mas tu toca quase parando, não sei o que, mas é massa. Ontem mesmo a gente tava escutando o CD do GD, né, esse cara, esse aqui é bem, elega assim. Mas mesmo tu tava vendo um enxerimento, né, também. É, mas é isso. Aí tem as quebradas. Ahn, 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 ahn. Eu acho, eu acho massa pra dançar, né, minha esposa gosta também. Aí a gente, então assim, a gente viu nessa inovação totalmente diferente, apesar das críticas, mas não, vamos embora, vamos embora, e na batalha, aí os músicos também tão usando roupa diferente, de dançar no palco, de se deitar no chão, então, eu sempre quis fazer um projeto que ficou claro, ahn, você vai ver o show, vocês viram o show, vocês vão ver isso hoje. Então assim, eu sempre tentei fazer algo diferente pra que, porque se for igual, eu sempre ia ficar atrás de quem tá fazendo igual, quem tá na frente, tá com a vantagem, então se eu for fazer igual, eu ia ficar sempre atrás de quem tá na frente. E eu fazendo diferente, eu vim aqui por outra vertente, pra ver o que é que dava, né, e ver o que é que dava, e graças a Deus, ia apostando naquilo, e deu certo, então... E hoje você é a tendência, né, cara. Hoje a galera tá indo atrás de você, você na frente e aí, e a gente atrás. Eu fico muito feliz com a gente aqui, sério. Eu não vejo GD como forró, sei lá, é muita loucura, né, muito misturado pra caramba. Tem a hora que é swingueiro, tem a hora que é loucura, que é achatado, internacional, né. Eu acho assim, que a irreverência bate forte no meu estilo, irreverência, inovação, alegria. E assim, a gente tá no início, é isso que eu disse, como eu disse no começo da entrevista, a gente tá engateando, acho que esse DVD aí é só o começo, pra gente ir atrás desse mercado maravilhoso que o Aviões aí, com muito mérito, tá aí, com o Wesley, com o Wesley também, lutando pra descer, os dois são tanto parabéns, realmente, o Wesley conquistando o Brasil, realmente. Inclusive, o meu Réveillon, o meu Réveillon foi com o Wesley, foi curtindo garota. Meu Réveillon foi lá do Ibirá em Natal, eu fui pra lá, fiquei bebo, cantei com o Wesley, foi uma resenha maior do mundo. E bebe? O que? Cana. Vai fazer com o meu galá, é cana, meu amigo. Oxi, você é doido, eu fico bebo, mano. Eu acho que eu não lembro não, a gente lá, quando eu tava na Cavaleira, a gente ainda tomou um churrasquinho, mas você não tava bebendo não, filho? Eu acho que, não, porque é, assim, eu não, eu não, eu não tenho, eu não sou, não é rotina, Zé, de beber. Mas quando eu saio pra me divertir, pronto, hoje, hoje eu vou pra me divertir na festa, eu vou beber. Eu vou beber com força. E eu gosto de ter uma caneta, meu. Mas eu tô... Leva o que, Gênero? Tem whiskyzinho? Não, tem uma parada geral, que quando eu bebo eu tava muito doido, eu tinha que beber acorrentado. Melando as paredes, tudo. Sério? Aí, Gi, se cagar com todo mundo. A pergunta, a pergunta agora que me... Mas aí, calma aí, eu dei uma acalmada, tô relaxadinho. É, tá bem que tava com micro de alcool. A raciocínia aqui é rata, já peguei o dinheiro lá. Se cagou, tô deixado. Tô brincando, é porque eu realmente, eu sou muito... Eu tenho uma energia muito grande, sem beber. Bebe, imagina aí. Aí eu tô dando uma maneirada pra as coisas caminhar direitinho, porque acaba tá mais concentrado. É, mais concentrado, mas às vezes quando acaba, né? É, pra relaxar. Show de Tibau, por exemplo. Contar com os amigos, né? Dojival. Vai te cantar hoje até. Bem que dojival só toma, dojival só toma café com bolacha. E pão com margarina. E pão com margarina. E pão com margarina. Aí eu digo, dojival, olha, no meu aniversário e tal, ele diz, olha, não se preocupe, não, quando eu chegar lá, nós vamos aí, nós vamos beber, viu? Você toma seu risco, eu tomo minha água. Aí ele diz... Dojival, eu acho que é pra ser evangélico. É uma figura. Mas ele vai jogar o sofão pra caramba. Não, você é louco. O negócio é café... Isso aí é incondicional. Ele viaja café e pão com margarina. É louco. E às vezes eu tô comendo, porque eu gosto também, de café com bolacha. Aí eu tô comendo café com bolacha, aí eu mando a foto pra ele. Aí ele manda a foto, faça isso não. Aqui é uma cavaquinha assadinha, aqueles bichinhos, bolachas de capa. Eu gosto daquele compridinho, que você molha no café e tal. Fica molendo. GD, você gosta de que aí, GD? Tem moleza. Regional, você gosta de que assim? Uma tripazinha de porco? É, eu gosto demais. Uma tripazinha de porco, um bodezinho assado, uma bolachinha de 7 capas, 10% né? Quem quiser agradar, GD, eu levo isso aí. É, pode levar aqui, uma tripazinha, dá certo? Vou levar uma tripazinha, vou levar uma tripazinha pra você hoje. Vou levar, vou levar pra você comer lá. Tem uma companhia e tal. Gosto de cana? Gosto de cana? Gosto de cana? Não, gosto de cana. Tu dissesse, tomo cana. É cana, é cana, é só sinônimo e tal. Digo sinônimo de fábrica. E uísque, cervejinha? Mas eu gosto, cantando eu tomo, cantando eu gosto de tomar uísque, e fábrica eu não gosto de tomar cerveja. Ah, já sei. E tu, GD? É tudo. Quando eu bebo tudo, eu bebo tudo, mas eu tô tomando só água, né? É importante, né? E se eu me imita todo mundo, faz uma locução aí no show. Já pensou em ser locutor ou GD? Na verdade, eu fui ainda, seis meses ainda, eu fui Rádio On. Ah, isso. Era uma web rádio que tinha lá, de uma pessoa? Esse era o programa Taja Preta. Você imagina aí o conteúdo. Taja Preta, pra você ver. O programa do GD é Taja Preta. É um negócio de louco mesmo, né? Negócio de louco. É, um negócio interativo, e bobo na época. Mas eu fui cantar, mas fui tudo de tudo. Foi melhor cantar, né? Foi mais futuro, eu achei. Tendo a honra de receber esses dois fenômenos da música nordestina. E assim, se for deixar a gente conversando aqui, eu acho que vai até amanhã. É, perdeu o show. É, perdeu o show. Eu acho que, inclusive, nesse programa, esse pessoal não vai ter pasta comercial. Eu acho que, eu acho que não é pra ter edição, eu acho que é pra ir tudo ao ar. Eu também acho. O que você acha? Até aquele, com os perigos ali. Sim. Eu acho que não é pra ter edição de nada. O povo gosta disso. Tem aquela parte que você pegou o microfone e... Não, não. Aquele ali era pra limpar, pra você... Aí, Zé. Aqui no pano da calça, menino. Entendeu, Zé? Vamos à saideira agora, saideira, vamos à saideira agora, porque um negócio desse tem que ter uma saideira, né? É. Ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Tem que dizer ao vivo. Tem que dizer ao vivo. Vai. Ao vivo. Vai. Ao vivo. Essa aqui, essa aqui. Essa aqui é boa.